O cachorro da 6 barraquinhas ele não vai postar isso, ele tá tomando ferro pra nós Acho que com a raquinha eu jogo melhor, vamos ver E ele vai morrer, eu tenho certeza Meu Deus CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais Uma K47 VUCA da The Last Dance, avaliada em 1,500 reais Mais duas butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROR1337 Vocês viram aí o quão escroto foi esse início, o quão zoado foi esse início É triste, rapaziada, aqui no canal eu já postei vários vídeos Sobre hack, né? Sobre cheaters É comum eu postar, todo mês tem pelo menos um E várias pessoas, várias pessoas que gostam de mim, que admiram o meu trabalho Falam que eu não deveria postar esse tipo de conteúdo Porque eu estou motivando pessoas a usarem hack, né? O que pra mim não faz sentido Eu falo essa frase sempre, em todo vídeo de cheat Em todo vídeo sobre hack, eu uso essa frase Mas eu vou repetir aqui mais uma vez Se eu faço um vídeo formativo sobre um cheat Se eu faço um vídeo ironizando um cheater, né? Que está ali streamando, fazendo vídeo para o YouTube E aí se você assiste o vídeo e tem vontade de titar O problema não está em mim Você iria usar hack de qualquer maneira, uma hora ou outra Se eu estava precisando ali de um incentivo, né? De qualquer maneira, o que eu vou mostrar hoje para vocês aqui é nojento, tá ligado? O cara cheatou contra eu, Felipe Riopolex Gravou, postou no YouTube Já faz tempo até, eu não sei como, eu já tinha visto esse vídeo antes E nós estávamos gravando, tá ligado? E ele sabia que a gente estava gravando E é isso que deixa o vídeo nojento Porque ele sabe que a gente está lá, trabalhando Fazendo uma parada, tá ligado, da hora E ele vai chitar, mano, tá ligado? É foda Esse caso define o caráter do humano Chitar em si já é uma parada muito errada Muito grotesca Agora você chitar, sabendo que o cara do outro lado Está trabalhando, está se esforçando, tá Fazendo uma parada ali para colocar a comida na mesa do filho Mano, isso é nojento, isso é nojento Antes, vamos ironizar um pouco aqui um outro caso Nove meses atrás, eu postei um vídeo sobre Um cara aí, que eu não vou citar o nome É, acho que eu já dei media demais para esse cara Mas ele tem um canal só focado em cheat Ele divulga cheat Acho que ele até vende, não sei E aí tinha um vídeo dele Onde ele cheatou contra a prata E ficou chamando prata de ruim e tudo mais Sendo que ele estava precisando usar hack para ganhar do prata E aí eu fiz um vídeo ironizando e tudo mais, né Esse vídeo aqui, ó Esse youtuber chamou um prata de ruim Mas precisou usar hack para ganhar dele E aí, na época, na real, antes disso Eu já tinha postado um outro vídeo sobre esse cara Onde ele tinha começado lá um competitivo E o título do vídeo dele era Competitivo com Skin Changer E no começo do vídeo ele fala que ia usar só Skin Changer No meio do comp ele já estava Tirando, terceira pessoa, embote, o hack, estava tudo É, porque ele fez vídeo-resposta Me ameaçou dar strike Isso e aquilo Agora ele faz todos os títulos aqui, ó Espancando o Águia no CSGO Chitando Voltei, cheatando e espancando o Noob Comp com Skin Changer Espancando o Supremo Comp com Skin Changer Não teve um vídeo desde então Que ele não colocou um título desse Na esperança que eu fizesse um vídeo Ah, vai te catar, meu mano Tem um servidor Pra quem não sabe, esse servidor eu uso pra gravar E sempre que eu vou gravar eu chamo os inscritos, né Por exemplo, gravei lá Mirage 2013 Coloquei no servidor, chamei os inscritos, joguei um comp Inclusive, se você quer saber como jogar nesse servidor Tem Skin de Graça, né O WS Você pode aparecer nos vídeos Assista o vídeo até o final Que aí eu explico pra vocês Vamos pro principal Olha isso daqui, guys Titando contra O arroba cachorro 1337 Arroba polex Arroba felipeira Acho que nem era vídeo meu Acho que era vídeo do felipeira, mano O que é pior, né, felipeira Nessa época que ele tava começando ainda Tava na correria Eu sou trabalhador Se você é povo Vamos ver esse bagulho Vai começar Caralho Nossa, era mais de um Ó, round de faca Esse... Ah, lembrei Esse vídeo do felipeira É a Mirage com as paredes invisíveis Eu lembro desse vídeo Pô, o bagulho já era parede... O bagulho já era paredes invisíveis E o cara... Vai usar uau? Acho que vai, né Provavelmente Nossa, vamos girar contra o cachorro Tava tudo premeditado Vamos girar contra o cachorro Vamos estragar o vídeo dele Vamos estragar o vídeo do polex Do felipeira Vamos foder... Eu odeio até o talo Vamos ser babaca Ó o boneco Segurando uma faca invisível Parece que vai bater um... Esse tufe Eu acho que ele não tava com os moleques O lugar tava cheatando Ó, o moleque passando calo na boa Ó, o Kidão ali Jogando numa boa Não tá trolando Não tá fazendo qualquer coisa Não tá atrapalhando o vídeo Tá pra somar Ó, tá vendo ali a barrinha azul Que lá tá indicando alguém Eu acho que tá na... Ó, começou a configurar Tomou Foi humilhado ainda Foi humilhado ainda Hacker horrível Humilhado Aí o outro me humilhou Matei o cachorro Parabéns, seu merda Caralho Cara, agora eu me segui Agora eu fico com dó de chamar de merda Não, tamo junto, cara Mas para de te tapar, pelo amor de Deus Vamos perder o pistol, né, irmão? Nossa senhora Ele perdeu um... Tem só o free Eu não sei exatamente quem tá ajeitado E quem não tá Mas eles tão tentando disfarçar de início Estão tentando disfarçar de início Caralho Felipe é um milhão, hein? Isso é louco Ó, segundo round Digozinho O cara montou do palácio Vamos ver qual que vai ser a fita Nossa, que HIV perfeita Nossa, tomei logo uma que a outra Mãe, pelo amor de Deus Meu cachorro morreu Nossa, olha que esquisito, mano O moleque Fica tipo um fantasminho atrás, velho Os caras... Mano, isso é zoado, tá ligado? Tipo... Aí entram os cheatados O cara que tá de boa lá Um inscrito que tá suave Tá ligado? Ajudando a gravação Jogando direitinho Os caras querem ficar... Por isso que eu tô falando Eu tenho que pensar no bagulho, mano Quer cheatar? Vai jogar no HVH Sabe? Nossa O Felipe também tava amassando, hein? Muito obrigado Ó o Uau Mano, a gente vê que o cara é ruim Olha onde ele atira Na minha cintura É burrico Toma um rap, hein? Toma um rap, toma um rap Calma Uma HVH Que não faz sentido nenhum Vamos ver se atira bem os três Liga Já subiu, já subiu Vou tomar um prefirezinho Muito ruim Muito ruim Meu pai amado Até então Assim É zoado Mas a gente nem tinha porra Óbvio que a gente não tinha percebido Que os caras estavam chutando, né? Mas até aqui não tava atrapalhando A gravação, né? Vamos ver o quarto round Quero ver quando eles vão ganhar Ó a Bang Tá maluco Isso aí na Cristal, velho Nossa senhora Nossa senhora Acelera Coitado Ó Ah, mas aí tem o mapa também, né? O mapa Cara, não faz sentido O mapa gera dual hack Pra que eu usar o bagulho, mano? Ah, não tem contexto nenhum Pra usar uma merda dessa Ó, morreu pro Paulo ainda Porra Esse round eles não ganham, né? É só se ligar muito, mano Meu Deus do céu Meu pai amado Nossa, ó a entregada Já tá 2x2 Trocou a 4x2 É uma tarão eu e o Felipe Tem só o Polex e o Paulo Óbvio que cês sabem onde tá o cara O cara tá na esquerda Cês já viram? Aí, ó Ó, deu pra ver, deu pra ver Tô tentando disfarçar Mas o Paulo também não ganha esse round nem a pauta Pô, sacanagem Ah, a gente levou o... Ah, entendi O que a gente fez aqui? Eu entendi A gente trocou A gente pegou o verde Que era do time deles O Tuf Colocou no nosso time E jogou alguém pra lá Pra tentar dar uma equilibrada, né? Então a gente querendo equilibrar Não sabíamos a merda que isso daria Quero ver quando eles vão começar a ligar mesmo, tá ligado? Ó, aqui o jogo já tava empatado Já começaram a zoar o vídeo, né? Era Rússia Caverna Ó a Molotov do... Meu pai, ô indivíduo Aí volta pra repicar Quem que volta pra repicar Sabendo que tem 3 Cuxado mirando? Óbvio, né? Sabia que tinha voltado a Caverna Meu Deus do céu É só o Snoopinho O Snoopinho eu não sei se ele era cheatado Eu acho que não era Vamos lá, mano E aqui os caras tava de 4... Como? Tava ganho de 4 a 3 já Deixa eu ver como que foi desenrolando 5 a 3 Esse é o último round do primeiro half Tava 7 a 7 Ah Último round do primeiro half E ele já ferrando com o jogo Vocês viram? Os caras são horríveis, né? E... Nesse tempo já passou 24 minutos Tá ligado? Cara, tava eu Tava eu e o Jorginho Apavorando na festa Quando apareceu a gostosa E ser gostosa me interessa Paulinho, o Polex e o Felipeira A gente tava gravando acho que o vídeo do Felipe Esse vídeo é do Felipe E a gente nessa época fazia assim Todo mundo ajudava a gravar o vídeo de um Né? Então depois teria que gravar o meu Depois o Paulinho Depois o Polex O Polex ainda fazia live na época Então assim O cara tava Literalmente Se esse vídeo desse ruim Se esse vídeo ficasse uma merda Por conta dos caras cheatados Assim Já Já é foder o esquema de todo mundo Tá ligado? É complicado, meu E outro Os caras não sabem do Da importância do que é Pra cada um esse trampo Não sabem como que é importante pra mim Felipeira, o Polex Os caras não sabem quem depende do trampo Então, mano É zoado Vamos ver o último round aí Os caras tão rushando aqui, Borjão Eu vou ter que ligar o all Ligar o all? Já não tava ligado? Não, não Dá pra ver pelo Eu vou ligar Não, eu vou ligar É só pra marcar, né? Eu vou ligar Só pra marcar, mesmo Nossa E ainda consegue Ser ruim desse nível, mano Meu pai, mano Porra, caralho Matou o Paulinho O maluco é ruim, velho Ah, esse cachorro não vai postar isso aí, não Ele tá tomando ferro O cachorro tá seis baquinhos Ele não vai postar isso Ele tá tomando ferro pra nós Os caras cheatando e falando um bagulho desse Ah, vai tomando Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Nossa, pina Cheitado, velho Eu vou ter que ligar o all Hacker, Borjão Tá muito foda assim, ó Acho que com o all Hacker joga o melhor Vamos ver Vamos ver se com o all Hacker ele joga melhor mesmo E ele vai morrer, eu tenho certeza Meu Deus Nem deixar bonito Isso que nem entendo Nem lembro se o Pipera postou essa partida, mano Juro, não lembro, mano Não lembro mesmo Mas provavelmente eu entendo que grava outra Eu vou verificar Nossa, ele era horrível, mano Ó, 3x2 Eu versus 3 É, complicado Vamos ver aqui Ó, 4x2 Não, cara Tá cravado na Jumbo Eu não vou marcar lá, não 2x2 Aqui é profissional Gente, já ouviu muita piada Viu, Paul Light, você vai ganhar esse x1? Não ganha não, Minecraft Não ganha não Ó, os caras desrespeitando Mano, estragou o vídeo do caralho, velho Nossa, o pai é o rei da MEC, hein Olha o que eu acabei de fazer Matar Newby Ó, aqui no caso 2x1 versus o Felipeira Ó, que dano Deixa ele ganhar pra aparecer no vídeo Não é isso que a gente quer, guys A gente quer um jogo justo e padrão Quando a gente vai jogar esses mapas, mano Só não quer cheatado E você ir jogando de forma forçada, mano Ó, ele sabe onde tá o Felipeira Ah, ele quer aparecer no canal Mano, a gente vai ganhar Eles vão deixar a gente ganhar o acho Pra aparecer no vídeo Acho que eles imaginavam que Se perdesse a gente ia gravar outro Ou vão empatar Será que eles vão meter essa? Levaram o último round mesmo Eles sabem que são ganhando 5B 3x3 Não ganha Não ganha nem a pau Não ganha Cara Ah, mano Que raiva Como eu não tinha visto esse vídeo antes Juro Deixei eles ganharem Não, cara Não é isso Não é isso, mano Mano Que zoado, cara Como eu não tinha visto esse vídeo antes, mano Juro mesmo Deixa eu ver um bagulho aqui Felipeira Parede invisível Não sei se ele postou exatamente essa partida, ó Ele postou a mesma partida, mano A gente não imaginava que os caras estavam chutados, né, velho Nossa Por isso que eu tô falando, mano Coitado, velho Tipo, mano Não é essas fitas não, guys Não é por aí não, tá ligado É atrapalhar o trampo dos outros, mano E atrapalhou Ah, deixei ganhar, mano Isso não quer dizer nada Não quer dizer nada Nada, nada, nada mesmo Ai, que foda, mano Eu duvido que esse cara Num cheat, num MM da vida Enfim Ah, não vou nem dar Rapaziada Enfim, falando aí sobre o servidor Esse servidor, ele é privado Eu vou tá abrindo mais um servidor Então serão dois servidores E eu vou colocar uns mapas diferentes Eu não vou deixar a Mirage Vai ter Mirage, vai ter Dunge Vai ter os mapas padrões Só que eu vou colocar alguns mapas um pouco Um pouco mais legais, né Pra mudar E vocês vão poder jogar lá Uhul Inclusive, quando eu for gravar um vídeo Como eu gravei o da Mirage de 2013 Como eu gravei o da Tuscan Vocês poderão jogar comigo e gravar comigo Só que esse servidor, rapaziada Ele vai ser exclusivo Pros meus subs lá da Twitch Pra quem não sabe Eu tô fazendo live todos os dias Por volta das 15, 16 Até o período da noite Então semana que vem Esse esquema já vai ter preparado Vou criar um grupo com subs E os subs terão acesso a esse servidor Quando eu for gravar Eu vou dar um toque Eu vou falar Ó, guys Vou gravar um vídeo agora Aí os primeiros que entrarem no servidor Jogam Ou seja Se eu estiver sozinho Os nove primeiros Entrarem jogam comigo, né Quatro pro meu time Mais cinco do outro time E aí vocês vão poder participar dos meus vídeos Ah, cachorro, mas só pra quem é sub Mano, o sub tem várias vantagens na minha live O sub é baratinho É sete reais Eu também não consigo liberar pra todo mundo Porque se eu libero pra todo mundo Dá merda Entra hacker Entra rapaziada Então assim Precisa ter um controle Precisa ter de alguma maneira um controle E eu não posso literalmente liberar aqui Embora eu quisesse Tamo junto, guys Espero que vocês tenham gostado Não tomem como exemplo disso Cheitar Atrapalhando o vídeo dos outros Os gameplay dos outros Não é brincadeira É um bagulho sério É um bagulho muito chato Então não façam isso Só lembrando que aqui no canal Cachão 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado com o CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí No sininho Passe aqui todos os dias 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachão 337 Falou! Tchau! 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 Obrigado.